Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Ela desce fazendo L Desce fazendo L Calma, concentra, respira e repete Ela desce fazendo L E vai descer E vai descer E vai descer Uma das mais pedidas nas lives do GG Vai, vai, vai Kika 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 É do tipo de salsa de cada se põe pra causar Ela desce fazendo L Desce fazendo L Desce fazendo L Calma, concentra, respira e repete Ela desce fazendo L E vai descer E vai descer A melhor das melhores Alô, Breno Ela é sexy de boa Debendo, ela é fatal Com canude na boca Ela fica sensual Ela é sexy de boa Debendo, ela é fatal Com canude na boca Alô, Semi, tamo junto! E começa a mexer Gera para pra olhar Pira nela É nela É do tipo de salsa de cada se põe pra causar Ela desce fazendo L Desce fazendo L Desce fazendo L Calma, concentra, respira e repete Ela desce fazendo L Vai descer Desce fazendo L Joga esse bumbum pra jogo Niga, vai, vai! Kika 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 E é do tipo de salsa de cada se põe pra causar Ela desce fazendo L Calma, concentra, respira e repete Ela desce, fazendo é E vai descer E vai descer Calma, concentra, respira e repete Desce, fazendo é Vai descendo Vai descendo Chácara, baluarte, tamo junto, família Ela desce, fazendo é Esse lugar é incrível Vai é de todos os santos no fundo É do tipo que só se agitado Se pôr pra calçar É do tipo que só se agitado